A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. O esmalte que é com você e livraria em dependência. Primeiro lugar em sua preferência, o Arbarreto Alecão. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Nove horas e sete minutos, bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Terça-feira, dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis. Está começando o Globo Natal, mas o Globo aqui é a maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Alfonidades, o dia em que você nasceu. Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones. Quarenta, zero, meia, meia, um oitenta ou quarenta, zero, meia, meia, um oitenta e cinco. E o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. E a música de hoje, um hino ao amor e às emoções. Roberto Carlos em Os Seus Botões. Nove horas e doze minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo, pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Os trabalhadores nascidos em março e abril podem sacar o abono salarial do PIS a partir dessa terça-feira, dia dezesseis. A partir de hoje, portanto, o saque pode ser feito nas agências da Caixa, mas quem possui o cartão do cidadão também pode recorrer aos canais de alto atendimento do banco, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Quem tem conta na instituição financeira só precisa guardar o depósito do dinheiro previsto para quinta-feira, dia dezoito. Agora, quem é que pode sacar o abono do PIS? Muito importante isso aqui, né? Então, há quatro condições, as quais você precisa estar submetido para poder ter direito a um abono, que é um salário mínimo vigente, e hoje R$ 880. O salário médio em 2015 do trabalhador não pode ter passado da faixa de dois mínimos por mês. Segundo, precisa ter tido carteira assinada em uma empresa por pelo menos 30 dias em 2015. Três, é necessário que o trabalhador tenha inscrição no PIS há mais de cinco anos, pelo menos até 2011. Ok? Se você é inscrito mais recente, você não fechou ainda cinco anos. A empresa na qual trabalhou precisa ter entregue seu nome declarado na RAIS. Então, vamos lá. Quem nasceu de julho a dezembro já recebeu. Já recebeu dentro do ano de 2015. Os que nasceram em janeiro e fevereiro já devem ter recebido, né? A menos que você tenha esquecido de buscar, porque janeiro e fevereiro já estavam disponíveis a partir de 14 de janeiro. Agora, março e abril, março e abril, começa hoje, tá? 16 de 2. E nascidos em maio ou junho? 17 de março. Tá certo? Uma outra pergunta que eu vou lhe responder caso você precise, né? É da resposta. Até quando pode sacar o abono do PIS? Até 30 de junho. Até o próximo 30 de junho. Se passar daí, você perdeu. Por que perdeu? Porque o dinheiro volta para os cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E no ano seguinte, você não vai receber dois abonos. Você vai receber só um. Tá certo? Então, se você tem direito ao abono, nasceu em março ou em abril, já está valendo. E você tem até 30 de junho. E se você nasceu em maio e junho, aguarde mais um mês. 17 de março até 30 de junho. Ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos com a linha de Esmaltes Dote. Você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters. E você pode vender Esmaltes Dote no seu comércio. Aonde você estiver, em qualquer lugar de Natal ou do Rio Grande do Norte. Você vai ligar agora para o Armazém Paulino. E você vai obter as informações que você precisa. 34, 21, 13, 41. 34, 21, 13, 41. E tem mais. Na Perfumaria Dois Irmãos, lá na 10 no Alecrim, você tem Esmaltes Dote. E tem tudo mais para abastecer sua perfumaria. Tem gel mundial, legítimo gel para massagem, gel de alecrim. E não pode deixar de faltar, né? Uma boa perfumaria. Tem que ter Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos. 3223-1001. 3223-1001. Daqui a pouco tem cuidando de você. A dica de saúde do Manhã da Globo. Daqui a pouco tem. Para você que nasceu. Em 16 de fevereiro, o dia que você nasceu. E os alôs aqui no nosso WhatsApp. 987495040, 987495040. Meu nome é Carlos Moro em Filipe Camarão. Ah, ele quer saber sobre o censo previdenciário. A gente é obrigado a atualizar os dados, independente de... Se o quê? Se o papel sai ou não. É. Eu já falei aqui, meu querido, em várias oportunidades. O cronograma de atendimento do censo previdenciário do Estado, ok? Mas eu vou ver se eu consigo mais informações para vocês, tá bom? Eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Nove horas e vinte e dois minutos na Globo Bolsa de Empregos Fazia tempo que não aparecia uma oferta dessa aqui, ó Uma vaga, sabe pra quem? Pra barbeiro É, barbeiro mesmo, viu? Com experiência em corte Aí já vai pra cabelo dele também Corte adulto, infantil, barba, manicure Nossa É um barbeiro para barba, cabelo e bigode Olha aí, carteira assinada Vale transporte, refeição, comissão E o diferencial, né? O que vai fazer você passar à frente de um concorrente É você possuir certificado de barbeiro Quem é que tem certificado de barbeiro, hein? Então envia currículo para Vagas Barbearia Tudo junto Arroba gmail.com Vagas Barbearia Tudo junto Arroba gmail.com É Seleção para professores em todas as áreas Envia currículo para o e-mail FACEN F-A-C-A-N De Natal FACEN Concursos Tudo junto Arroba Hotmail.com É Auxiliar de cozinha e cozinheiro Entregar currículo Na presidente bandeira 527 no Alecrim 527 no Alecrim E aqui nós temos para manicure Com experiência Entrar em contato pelo WhatsApp 98809-3644 98809-3644 Uma ótica está chamando Pessoas com ou sem experiência Para trabalhar Serviço de porta a porta Nos bairros, tá? É 3613-2591 3613-2591 Você confere essas oportunidades E outras também Nas páginas Nos classificados Na Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Qualquer dúvida Também aqui nos telefones Da Globo 4006-6180 Ou 4006-6185 E vamos para o quadro A procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade Você pode mandar Sua história Você pode abrir O seu coração Você pode contar O seu caso No quadro A procura Da felicidade Você pode escrever Sua história A hora que você quiser Pode ser Hoje, amanhã Sábado, domingo Não tem problema 98749-5040 98749-5040 Não se preocupe Porque você não será identificado Você não será identificado Sigilo absoluto Porque eu tenho recebido aqui Dramas muito pesados Que a pessoa pergunta realmente Você tem certeza Que ninguém vai saber isso Que eu? Não, não vou dizer seu nome Não vou dizer seu endereço Eu só vou dizer aquilo Que você me permite A história de hoje É de uma moça Que está doente Eu vou dizer daqui a pouco Eu vou até falar daqui a pouco Sobre a doença Que ela tem E você sabe Que nós somos Seres preconceituosos O ser humano É um ser preconceituoso Uns mais Outros menos Mas todos somos Quem disser Que não é preconceituoso Está mentindo Se o Papa Se o Papa Chegasse aqui E dissesse a mim Que ele não era preconceituoso Eu dizia Que ele estava mentindo Mas tem umas pessoas Que pegam o mais pesado Evidentemente Tá Então essa moça Foi fazer um tratamento No hospital A doença dela A pessoa percebe Que ela tem essa doença Você está compreendendo? Por exemplo Você pode ter Um problema renal Você pode ter Um problema hepático E não aparentar Né Claro que hepatite Quando está brava mesmo A pessoa percebe Você fica meio amarelado E tal Mas você pode ter Muitas doenças E ninguém perceber Que você tem Você pode ser cardíaco Você pode ser hipertenso Você pode ser diabético Você pode estar Com problema de apêndice Você pode estar Com problema de vesícula E ninguém percebe Essa moça Ela tem um problema de saúde Que se percebe Que ela tem Você vai saber Daqui a pouco Porque percebe Aí Numa dessas Presenças dela Em hospitais Ela conheceu Um rapaz Né E Esse rapaz Enfermeiro É É possível Um paciente Se apaixonar Pelo enfermeiro Ou pela enfermeira Claro Somos todos Seres humanos Não importa A nossa profissão Né Não é proibido Você ir para o hospital E se apaixonar Por alguém Né Como paciente Como também Não é proibido Você ser um funcionário Do hospital E se apaixonar Por um paciente Ninguém pode impedir isso Né Só que Ela diz que Quando o viu Pela primeira vez Sentiu algo por ele Desculpa te dizer isso Eu não sei o que eu faço Ele foi meu enfermeiro E ficou meu amigo Né Então pra ele Ele é um amigo Um amigo querido Nós nos comunicamos Pelo whatsapp Ele só descobriu Quando ele foi Lá em casa Com os pais dele Ah rapaz Ela foi pro hospital Ela conheceu Esse enfermeiro Se apaixonou por ele E ficaram Clicando no whatsapp Ele não sabia Que era Uma paciente dele E aí Conversa vai Conversa vem Ela chamou O enfermeiro E os pais dele Foram juntos Até a casa dela Quando ele chegou lá Tratava-se dela Não é E aí o que foi Que ela fez Nós nos comunicamos Por whatsapp Então ele só descobriu Quando ele foi lá Em casa Com os pais dele E a mãe dele Disse pra ele Eu disse pra ele Na cara Que eu gostava dele Deve ter sido uma surpresa Pro rapaz Porque o rapaz Ele não sabia disso Por isso que não sei O que fazer Porque todos me veem Como se eu fosse Uma pessoa especial Ou seja Uma pessoa deficiente E ele respondeu Ele disse Que nós somos Amigos de verdade E ela pergunta Pra mim Pergunta pra você Meu amigo Pra você Minha amiga Que acompanha Que participa Que dá sua opinião Aqui No quadro A procura da felicidade O que é que eu vou fazer Agora Me deem um conselho Como é que eu vou Sair dessa Como é que eu vou Me explicar Por favor Obrigado Desculpa Não Desculpa nada Eu estou agradecendo Você está participando O que você entendeu Me ajude a entender Porque me olham Como Se eu sou uma pessoa Que não posso fazer nada Como se ela fosse Uma inválida Eu posso fazer tudo Mas do meu jeito Tá E ela Ela é muito preocupada Pra saber se eu entendi Como é que eu vou saber Se você entendeu Duarte Minha querida Entendi perfeitamente Você no tratamento Hospitalar Você se apaixonou Pelo enfermeiro O que eu penso Antes de colocar No ar as participações Que eu quero saber De vocês O que é que ela faz Você acha Que esse enfermeiro Não está afim E por isso ele disse Nós somos grandes amigos E por isso ela deve Desistir desse amor Ou ela Como qualquer ser humano Mesmo com alguma deficiência Ela tem o direito De sonhar com o amor Da vida dela Tá Ontem ela disse Ela pediu ontem Pra que eu lesse hoje Que ela estava saindo Pra fisioterapia E só voltava lá Pra o meio dia Né Ela disse que vai fazer Fisioterapia todo dia Tem gente que vai No carro com ela Mas aí Deixa um no canto Outro no outro Chega mais tarde Eu dei um bom dia Pra ela Ela não respondeu Ela visualizou O WhatsApp ontem Às 11h11 Faz muito tempo Faz quase um dia Que ela visualizou Não sei o que está acontecendo Mas eu queria saber De você Meu amigo De você Minha amiga Se você não tiver Um conselho Que você tenha Pelo menos Uma palavra de conforto Tá certo Porque eu acho Muito triste Uma pessoa Porque tem um problema Ela está achando Eu não sei Se ela tem razão Quer dizer Eu não sei Se ela tem A impressão certa Ela está com a impressão Que o enfermeiro Não quis nada com ela Porque ela tem Um problema de saúde E esse problema É visível É perceptível Você vê Que a pessoa Tem um problema Você acha Que esse enfermeiro Está sendo preconceituoso Ou simplesmente Ele não tem Sentimento por ela E é um direito Que ele tem O que é que vocês acham? Hein? Liguem a partir de agora 4006-6180 Ou 4006-6185 Alô? Caiu a linha? Então pode tentar Ligar agora Pode tentar ligar agora Que eu acho Que você consegue Tá? Pessoas que sempre Participam Que sempre dão opiniões É muito triste Quer dizer Você é vítima De uma doença E ainda Se vê na situação Dessa que você Se acha vítima Do preconceito Eu estou procurando Aqui no WhatsApp Mais informações Médicos Que não descobriram Que eu tinha Logo que fiquei doente Eles passavam Só remédios Controlados Pra mim Ela ficou doente Em 88 Descobriu Esse médico Que a acompanha Acompanhou até 2010 É Depois que eu me operei Ele disse O médico disse Que eu podia levar A vida normal E eu fico pensando Como é que as pessoas Só me veem Como uma pessoa especial Eu não sou especial Eu nasci normal Eu tive esse problema Depois da operação Eu voltei Porque era normal Voltei a sentir Como se tivesse Meus 18 anos de idade Eu vou pro telefone Alô Quem fala Enquanto o telefone Dá certo Ela tem Eu vou dizer a doença Que ela tem Eu vou dizer a doença Que ela tem Deixa eu ir pro telefone Primeiro Alô Alô Quem fala Dalvanete Você fala de onde Querida Dalvanete O que é que você tem Pra dizer pra essa moça Você quer dar um conselho Ou você quer dar Uma palavra de conforto Pra ela Não Eu quero os dois Porque assim Essas pessoas Não é obrigada Sentir o mesmo sentimento Sim Ela tem o sentimento De ele Como um homem E ele já é Como amiga Então assim Isso é normal As pessoas Geralmente um gosta De outro Tem um gosta Como dois Como amiga E o outro Com sentimento Então assim Ela não dá eficácia Porque ela pelo menos Tem a amizade E se tiver de acontecer Vai acontecer Ele talvez veja ela Com outros olhos Daqui pra frente E não Não tem que explicar Porque a gente Não tem que explicar Com o que a pessoa Vê da gente Ela está viva Que é o grande milagre A gente vive cada dia Independente do que vem Em nossas vidas Porque as doenças A dificuldade Só vem mesmo Pra nos fortalecer Pra ver o quanto Nós temos Deus Que ele cuide A cada dia Independente do que aconteça Então você diria Que ela não deve Ficar inculcada Com essa ideia De que o rapaz Não a quer Porque ela é doente Não deve ficar assim não Porque ela viu ele Como homem Se gostou dele Se apaixonou E ele é uma amiga E isso é normal Acontecer É independentemente De você estar doente Ou não né É independente Porque eu acho Que com todo mundo Mesmo sem ter nenhum problema Deve ter acontecido isso Tanto homem como mulher Porque não é obrigado Se você não gostar E o outro gostar Pessoas bonitas Pessoas bonitas Maravilhosas Modelos Artistas de cinema São abandonados Ou são rejeitados né Pois é Então Ela não é visto Com consideração não Ela aproveita agora A amizade dele E vai ser difícil Porque ela tem um sentimento a mais Mas ela aproveita A amizade dele E vai levando E o tempo Tudo virá Tudo se resolver Tudo resolverá com o tempo Obrigado querida Você levantou aqui Uma Uma questão muito interessante Eu vou jogar essa pergunta Nó porque tem a ver com isso Se ele Se o enfermeiro Disser pra ela Minha querida Você foi apenas A minha paciente Eu não tenho um sentimento Por você Só de amizade Aí eu vou jogar aqui A pergunta Pode-se É possível ser amigo De alguém que você ama Dá pra ser amigo De alguém que você ama Amigo Ver a pessoa Com outra pessoa Hein O que você acha Alô Bom dia Bom dia Bom dia Duarte Bom dia ouvinte Ronaldo Tavares Ronaldo aqui nós temos agora Dois caminhos O primeiro a sua opinião Sobre o caso A sua palavra Pra essa moça E a segunda Essa pergunta Que entrou aqui agora Que a nossa amiga provocou É possível você ser amigo De quem você ama Às vezes você é mais amigo Do que quando você está Na relação Então é possível sim Outra coisa Eu quero deixar bem claro Pra essa moça Respeitosamente Que ela tem que se aceitar Eu sou especial Eu sou cego Eu sou deficiente visual Com muita honra Então ela tem que se aceitar O fato de ela ter externado O sentimento dela Não há problema nenhum nisso Ele acata ou não Isso é relativo Não quer dizer Que ele seja preconceituoso Por conta disso Estou me referindo especificamente A essa situação Quantas vezes a gente passa Numa rua E é ignorado Especialmente pelas pessoas Mais jovens Que ignoram A pessoa com deficiência visual O cadeirante Passam por nós Como se nós fôssemos Qualquer coisa Menos gente E eu nem me abato por isso Nem me incomodo Então se ela tem esse sentimento Ela deve nutrir Agora respeitar também O sentimento dele E se aceitar como pessoa Porque se eu não me aceito Como é que alguém Vai poder me aceitar Não vejo nada demais Ela tenha paciência Equilíbrio Veja também se ele é casado Ou não Porque se ele já tiver Um relacionamento Aí é que ele não pode Fazer nada por ela E por que não Se não for possível Sentimentalmente Formarem uma grande amizade Essa é a minha palavra A minha opinião E um bom dia Para todos os ouvintes E volto a dizer Eu sou especial Com muita honra Valeu Ronaldo Obrigado pela sua participação Ronaldo está dizendo Que é possível Ser amigo De quem você ama É complicado isso aqui Alô bom dia Alô Duarte Bom dia Dione Tudo bem Dione Tudo bem Dione Vamos lá então Essa moça Essa moça Tem um problema Chamado Distonia Distonia Não sei se você já ouviu falar É um distúrbio Neurológico Do movimento Primariamente E é isso Ele está tendo um ataque E tal Mas eu queria que você me respondesse O seguinte Pelo que você ouviu Do que ela mandou dizer Para nós Você acha que ela está Muito preocupada Com a questão dela E está confundindo as coisas Porque o enfermeiro Ele é um ser humano Como outro qualquer E ele pode realmente Não ter gostado dela Como uma pessoa Para ele amar Para ele ter tesão Eu acho que ele não teve tesão Por ela Eu acho que foi isso Você acha que ela está Confundindo poucas coisas Eu acho É tipo Eu creio que É a química Que não rolou Da parte dele Sim Não é devido o problema A química dele Não rolou Não deu Ok Obrigado querida Vamos para o telefone Alô Bom dia Ih Caiu a linha 4006 6180 4006 6185 Alô Quem fala? Oi Oi Quem fala? É Francisca Você fala de onde? Nova República Nossa Que voz melodiosa Você tem Mas o que é que é isso? Imagino você falando Ao ouvido de alguém Com essa voz A meia noite Nossa Não é possível Minha querida Me diz uma coisa Agora a bronca é A bronca é Amar alguém E ser apenas amigo E a outra coisa Qual é a sua palavra Para essa moça Que sofre de distonia E ela acha que o enfermeiro Não deu bola para ela Porque ela tem esse problema Não Eu acho que não Eu acho que O sentimento é uma coisa Que não Às vezes não acontece No coração Com todo mundo Eu posso Por exemplo Eu posso amar alguém E alguém Não me amar Isso aí é a mesma coisa Poderia acontecer com ele Amar ela E ela Não corresponde Não é a mesma coisa Mas você visse a ele Confessou algum dia Não Ah não Eu dizia Que eu gostava muito dele Mas dizia assim Revelar Ah entendi Não Ficou com medo Você tocou num assunto Muito importante Nós nos afeiçoamos Que nos dá atenção Exatamente Principalmente quando nós Estamos muito carentes Muito vulneráveis Exatamente Acontece de você amar alguém E alguém não te corresponder Você vai maltatar Você vai desejar mal Aquela pessoa que você Diz que ama Então você não ama Ótima Ótima a opinião sua É por isso que eu Preciso conversar com vocês Não é só que eu gosto Eu preciso conversar com vocês Obrigado Viu querida É verdade Um abraço querida É Eu estou entendendo A opinião de vocês Ninguém Ninguém está condenando O enfermeiro O rapaz Estava lá na sua Na sua atividade E chega uma paciente Vulnerável Triste com a vida Sofrendo de um problema De saúde Do qual ela é Vítima de preconceito E aí o cara Deu toda a atenção Tratou bem Deu bom dia E ela se afeiçoou a ele Né Então ele não tem obrigação É isso que vocês estão dizendo Né Ele não tem obrigação De gostar dela Porque ela gostou dele Alô Quem fala Nove horas e quarenta e cinco É a três ou a dois É a três Alô Oi bom dia Quem fala É tio Oi amigo Tudo bem Tudo bom Graças a Deus Você acha que Vocês estão dizendo isso Que eu falei Ou você tem uma opinião diferente Não O que acontece É porque a menina É muito preconceituosa Essa que é preconceituosa Ah entendi Então você está dizendo Que o preconceito Está dentro dela Não é verdade E o preconceito O enfermeiro Não pode ser julgado E condenado Por isso não Ele Fez apenas o trabalho dela Profissionalmente É uma prova É uma prova de que Ele tratou ela bem Não é É uma prova De que ele foi gentil Depois você bota aí Uma musicazinha Para ela ouvir De papar de bem Eu acho que é Confidência Que ela vai entender Olha aí Está vendo Falou o nosso Discotecário Não é verdade Um abraço querido Obrigado pela sua participação Tá É É realmente É uma prova De que ele Ele foi um bom profissional Ele cativou a paciente Né É Pode ser que você chegue No hospital E não seja bem tratado Ela foi Alô Bom dia Bom dia Eduardo Quem fala É Leônidas Leônidas Meu querido Me diga aí É Se você quiser responder também Essa pergunta Que chegou aqui Na verdade A ouvinte não perguntou Ela fez uma afirmação Ela Ela acha que você pode Amar alguém E não tendo esse amor É De volta Pode ser amigo Dessa pessoa E com relação a essa moça O que é que você tem a dizer pra ela Com certeza Eduardo Eu acho bem Que esse rapaz Eduardo Ele é casado Comitido Como é Olha Ela não mandou me dizer não Mas eu tenho impressão Quer dizer Eu tenho impressão Que ele não é casado Porque se ele for casado Aí a coisa já está mais complicada Pro lado dela Né Aí já é muita carência dela É Então é o seguinte Ele deu amor fraterno a ela Né Aí ela interpretou o outro lado Né Aí ele Não quer de jeitinho não Se ele amasse ela Ele aceitar A gente que ela é Né É verdade Se ele estiver gostando dela Também Tudo daria certo Né Aí ela está imaginando Que ele está com preconceito Né Ela está supondo Ela está supondo Essa possibilidade É Porque já disse Que a família dele Tudo Né Ela já disse Né Foi Ele visitou a casa dela Com os pais dele Então pode Se ela já for E a família dele Falou isso Porque ele não é casado Não é comprometido Né Ele deve ter tomado um susto Porque ele Ele não sabia Quem se tratava E quando chegou lá Era ela E ela disse De supetão Na cara dele Que estava gostando dele É Aí ele disse Nós somos grandes amigos Com certeza Com relacionamento Entre 12 Bem atendido A ela É verdade Aí ela Pois é Tá certo Leandras Um abraço amigo Obrigado pela sua participação Ligue mais vezes 4006-6180 Ou 4006-6185 Será que é possível Ela continuar sendo amiga dele Se ela o ama Né Ou pelo menos Está encantada com ele Alô Bom dia Quem fala 9 horas e 48 Linha 2 Alô É Pedro que fala Pedro Tá falando de onde amigo Novo Amaral Muito bem E qual é a sua opinião Lá vem Em termos Eu considero Uma pessoa Que você Maravilha Como amigo Eu acho que isso é simples Esse é como Porque comigo E até hoje É o mesmo Que o senhor Me deixou Entre ela E tem 26 anos De casado E foi muito bom Um desejo Para elas Deu comigo Só que Entre aí E ela É o mesmo Me deixou Entendeu Entra a vida Descordante De um De outro E o melhor O melhor Formos Ficar Só somos Amigos Acabou E sobre A família Ela foi Se tratada Com uma pessoa Entendo o lado De quem está precisando No momento Daquela doença Entendeu Porque Chega lá Porque ninguém Vai Vai Em um Hospital De burrito Muitas vezes Eu prefiro Em um hospital Aí Eu prefiro A pessoa Vai 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 Viver Entendeu Tá certo amigo Obrigado pela sua opinião Mais uma opinião Agora Alô Posnão Bom dia Quem fala Ô querida Bom dia Para o pessoal De Parnamirim Me dê a sua opinião Por favor Querida O que eu digo Para ela É que ela Tem paciência Porque ele Conheceu ela No hospital Então ela Pode ter Ele Como amigo Sim Ela Diz que ele falou Para ela Somos grandes amigos É verdade Muito boa Sua opinião Agora Deixa eu perguntar Para você Se ela o ama Dá para ser amigo dele Amiga dele Oi Dá para ela ser amiga dele Ela amando ele O que você acha Mas ela tem a paciência Que ela consegue Ah sim Muito bem Obrigado querida Ela Ela admite Que é possível Mas Ela está dizendo Se ela tiver paciência Então você reconhece Que realmente Não é fácil Porque quem ama Quer o objeto amado Para si Não quer outra Outra forma De relacionamento Quem ama Quem ama quer o amor Quem ama Não quer o amigo A não ser que seja amor de amigo Amor de amigo É outra coisa Alô Bom dia Bom dia Quem fala É Dona Maria Você fala de onde Aqui de Nova Cidade E o que é que você gostaria de falar Eu queria falar assim Dizer para ela Que ela pode ser amiga dele Mas é muito difícil Para ela amar ele E ela consentir Que ele ficou outra mulher Perto dela Jamais ela vai querer E que também assim Que ela pode tirar Da cabeça A mente dela Que só se ela achar Uma pessoa Que tem um grande amor Por ela Um grande amor Para ficar com uma pessoa Que tem qualquer deficiência Qualquer coisa Porque já sendo casada Abandona os maridos Os maridos abandonam as mulheres Quanto mais para casar Primeiramente a discriminação Vem logo de todo ser humano Já discriminar todas as pessoas Aí uma pessoa Que tem qualquer uma deficiência Uma coisa Qualquer uma doença Que ela tem Que não sei nem dizer A pessoa dizia assim Eu vou namorar com ela E vou casar A família nem deixava Verdade Aí ela tem A fé em Deus E seja feliz Com o que ela tem Que ela passa E ame as pessoas Assim mais Como amiga E acabou Se achar um homem Que ame Ele casa O amor Não tem preço não O amor Quando a pessoa Fica cego por ele Acabou Muito bem Obrigado querida Pela sua opinião Viu Sempre que puder Conseguir uma linha Ligue para nós Tá Que as vezes o pessoal Liga os telefones Estão ocupados Que são Centenas e centenas De pessoas ligando Simultaneamente Porque a gente vê A vontade de opinar A vontade De ser solidário A vontade De você dar Uma palavra de conforto Para quem está sofrendo E esse espaço No rádio No quadro A procura da Feliz Está ali Proporciona Essa condição Alô Bom dia Quem fala Oi Fala de onde Satélite Satélite Um abraço Pessoal do satélite Minha querida Qual a sua opinião Olha a minha opinião É que ela deve Se conformar Com a amizade dele Porque eu acho Que ela está Confundindo Isso não é amor É gratidão Porque ele é um profissional Que trata bem Os pacientes Né Então ela Se envolveu Com ele Pensando Que estava apaixonada Mas não é É gratidão Pelo fato De ele ser Um bom profissional E trabalha Muito bem Então ela pode ter Confundido as coisas Pelo carinho Que ela recebeu dele Isso a gente vê Muito em hospital O paciente Confundir as coisas Ah rapaz É mesmo Achar que a pessoa Está tratando De uma forma diferente Não é O profissional De enfermagem É um profissional Treinado Para cuidar Bem das pessoas Muito bem Seja quem for Qualquer tipo De doença Minha querida Nós temos a obrigação De cuidar Com amor Mas o amor Fraterno Você é da área da saúde? Sou sim Oh rapaz Que bom Que bonito Você está dizendo isso Porque você está falando Com conhecimento de causa Conhecimento de causa Passei 36 anos Dentro de um hospital É Você chega no hospital Muitas vezes Fragilizado Abandonado É E de repente Chega aquele enfermeiro Aquele auxiliar de enfermagem Aquele médico Amanhece o dia Lhe dá bom dia Pergunta como você está E isso vai cativando A pessoa Exatamente E daí Você confundir as coisas É um passo muito curto Muito bem Querida Obrigado pelo seu depoimento Que Deus Lhe abençoe Por tantos anos Dentro de hospital Que eu sei Eu sei não Que eu nunca Passei tempo em hospital Mas eu imagino O quanto é difícil Obrigado Viu querida Eu estou dizendo isso Que eu não tenho a menor ideia Que eu nunca me inbernei Que eu morro de medo de hospital Eu sou frouxo Para muitas coisas E para hospital É uma delas Deus Eu queria que Deus Me desse condição de partir Sem nunca precisar Eu sou meio assombrado Com o hospital Mas no hospital Acontece muita coisa Inclusive acontece Muitos casos de amor Eu vou chamar o intervalo Mas eu volto em seguida Ainda com o quadro A procura da felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Faça sucesso Na passarela Da moda da vida Faça sucesso Ganhando dinheiro Com esmaltes Dote Saiba tudo Ligando agora Para Armazém Paulino 3421 1341 3421 1341 Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Vamos para o Globo no ar Vamos aqui definir A história de hoje No quadro A procura da felicidade Deixa eu ver mais Algumas ligações aqui Linha 3 10 horas e 7 minutos Alô Bom dia Alô Eu acho que a linha caiu Deixa eu ver a 2 Oi É caiu Olha Eu recebi muitas mensagens Também aqui pelo Whatsapp É Eu não sei se ela está ouvindo Porque ela está numa correria Fazendo fisioterapia e tal Né Mas ela Ela tinha pedido ontem Que nós tínhamos marcado Para ontem Ela pediu encarecidamente Que eu deixasse para hoje E no entanto Ela não entrou aqui no Whatsapp Mas tudo bem O que eu vou dizer para ela E que pode servir até para outras pessoas É o seguinte É Eu sei que às vezes Eu sei que às vezes é meio duro A gente falar as coisas Porque às vezes a pessoa espera Uma palavra mais Sei lá Mais generosa Mais esperançosa Né Mas Eu queria dizer Para ela que Não é possível É Você ficar insistindo Com alguém que não lhe quer Né Ele Ele foi pego de surpresa Quer dizer Ele até um determinado momento Ele sabia que você era uma amiga Uma paciente Ou ex-paciente Não sei E de repente você jogou na cara dele Que você estava afim dele Né Surpreso Né Qualquer um ficaria Quem não ficaria surpreso Com a declaração de amor De onde você não espera Né A surpresa é exatamente isso Né É a ocorrência daquilo Que você não espera Ele disse Não Nós somos grandes amigos O que é que ele quis dizer com isso Ele quis Isso é uma afirmação Ele quis dizer assim Quer continuar sendo minha amiga Porque outra coisa Eu não posso Né Agora a outra questão Que aí eu peguei carona Na opinião de um ouvinte Quando ela falou sobre amar Quem não nos ama E fazer desse amor Desse objeto amado Um amigo Ou permanecer como amigo Em psicanálise Nós estudamos muito A questão do desejo Porque o ser humano É um ser desejante O ser humano deseja 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 algo Ou várias coisas ao mesmo tempo Até o dia que morre O desejo Ele não pode ser substituído Você substitui Você pensa que substituiu Mas o problema é que Quando você deseja algo É a pulsão A energia que flui Em prol desse desejo É uma energia específica Para aquele desejo E você imagina Você praticando Uma atividade física Então você vai correr Qual é a prioridade Dos seus esforços Trocar os passes Controlar o ar dos pulmões Correr Quando você está Em uma atividade física De levantamento de peso Puxando ferro na academia Você canaliza a sua energia Para o seu sistema musculatório As suas articulações Você está levantando peso Ou fazendo exercício nas pernas Então quando você deseja algo É a mesma coisa Então é difícil Você canalizar o desejo Para um determinado objeto E você trocar Esse desejo Por uma outra forma De sentimento Então na minha opinião Eu estou até respondendo Aqui para um ouvinte Ele está dizendo aqui No WhatsApp Que ele é apaixonado Por uma mulher Que não é possível Esse amor Não é possível Segundo ele E ele disse Me responda Ele ficou de contar A história dele Deve ser uma história Muito interessante Você está apaixonado Pelo impossível Mas ele disse Pelo menos Você poderia falar no ar Que se é possível Ser só amigo Mesmo gostando E desejando Meu querido E minhas queridas Minha opinião Minha opinião Não é possível Não é possível Eu não posso desejar Alguém Por amor Eu não posso desejar Alguém Por tesão Sexual E ficar com essa pessoa Sendo minha amiga Eu Essa é a minha opinião Eu acho que isso Não é possível É muito doloroso É muito sofrido Você se conforma Mas eu acho melhor Sua opinião é minha Tá pessoal Eu acho melhor Você não querer desenvolver Uma amizade Porque você vai Sofrer mais Você vai ver a pessoa Com outra Ou com outra Você vai ver a pessoa Dando ao outro O que não dá a você Sexo Carinho Amor Atenção E você A pessoa volta Para você E faz Oi amigo Oi amiga Oi colega É duro Eu acho Eu acho isso Mais duro Do que Do que O afastamento Tá Porque o afastamento Promove em você O que a gente chama De fazer o luto Você diz assim Eu perdi A viver é ganhar E perder Viu pessoal O sofrimento hoje Da sociedade O número de pessoas Depressivas O número de pessoas Tomando remédio Controlado Em psicólogos Em psicanalistas Fazendo várias terapias Eu acho que Eu acho não Tenho certeza Tem muito a ver com isso A gente vive num mundo Edonista Né O que é edonista Tem que explicar aqui Epicuro Um dos grandes filósofos Da história Né Ficou conhecido Pelo edonismo Que seria O prazer pelas coisas O prazer pela vida Só que a gente pensa Que edonismo É ter prazer A toda hora A todo custo De qualquer jeito E não O edonismo de Epicuro Era o prazer pelo simples É mais ou menos assim Veja como é mais fácil Ser feliz É Se você praticar O edonismo Original Lá do Epicuro É assim É Você gosta de macarrão E macarrão Lhe satisfaz Macarrão Você pega Você faz o macarrão Coloca água e sal Quando o macarrão Amolece Né Tá pronto Você põe no prato Esfria e come Não precisa ficar frio Né Também pode estar fevendo Aí a sociedade atual Não gosta mais de macarrão Gosta de macarronada Com milhares de coisas E molhos E mais molhos E mais não sei o que lá Em cima do macarrão Aí o que é que acontece O prazer do macarrão em si Já não lhe satisfaz E você vai a cada vez mais Né Lapidando o seu paladar Desejando mais molho Mais molho Mais molho Então o O edonismo que lhe proporciona A ideia de que você Pra ser feliz Tem que ter prazer Toda hora De todo jeito E da melhor maneira possível É um edonismo Que leva você A depressão Porque você nunca vai ficar Plenamente satisfeito Se você se satisfaz Comendo arroz Arroz Que seja com carne Que seja com verdura Que seja com purê Mas arroz Você poderá ser mais feliz Do que aquele Que só come arroz Se for ela grega Se for não sei o que Não sei o que lá Né Então assim Você desejar alguém Desejar como amante Como ser amado Alguém por quem você Despertou um tesão sexual E você não pode E você Tê-lo como amigo Eu acho que não é possível Isso é a minha opinião Você se conforma Você aguenta Você suporta Mas eu acho que Para você se livrar Do sofrimento Querendo manter Uma amizade Na marra O sofrimento Vai ser mais extenso O sofrimento Vai ser mais longo Eu aconselho A essa moça Já que ela quer A minha opinião Eu aconselho A essa moça O seguinte Se você quer Você realmente Ama esse rapaz Que você conheceu Um profissional No hospital E ele disse a você Que quer apenas Ser seu amigo Você veja bem Veja bem Se vale a pena Você ser amiga dele Quando você Na verdade Você deseja Ser outra coisa Para ele Porque se ele For solteiro Ele vai casar Se ele tiver Se é namorado Ele vai namorar E eu quero saber Se você vai Se dar bem Vai estar bem Vendo ele Vivendo Dando a outra O que ele não quer dar A você Certo Eu acho que nós Temos que nos acostumar Com as perdas Porque as perdas Fazem parte da vida As coisas Nem sempre saem Como a gente quer Tá Eu sei que o mundo Olha Dá muito mais ibope Você falar só de alegria Você dizer que vai dar tudo certo Você dizer que já deu certo É muito bom Alisa O ego Conforta Dá muita esperança Mas eu prefiro É a minha linha de raciocínio Eu prefiro mais os pés no chão Porque eu acho que com os pés no chão Dói menos Porque você já está preparado Já está preparada sabendo Que as coisas Podem dar certo E podem não dar Porque assim é a vida Não existe uma vida Em que dá tudo certo Não existe essa vida Aliás A vida termina Não dando certo Porque a vida termina Acabando E o que acaba Não será sempre algo Que deu certo A sua vida vai dar certo Em determinados momentos Em outros Não vai dar certo Você vai ser feliz No amor Depois você poderá Ser infeliz Você pode ter conquistas Profissionais Você poderá ter decepções Na área profissional Entendeu? Então quer dizer Eu acho melhor dizer Para você que me acompanha Que a vida é isso Porque quando você levar Um bar Que você vai lembrar E vai dizer Pô o Duarte falou Realmente é assim A gente vai ter que agora Fazer esse luto Sepultar esse sofrimento Para que a gente Continue vivendo Porque nós podemos Perder entes queridos A qualquer momento Nós podemos perder A nossa tranquilidade A qualquer momento Nós podemos perder Nosso emprego A qualquer momento Viver é ganhar E viver é perder Então eu estou falando Para você Do que para mim É a vida Se tem uma vida Que ninguém perde nada Eu realmente Eu não conheço Eu não conheço O ouvinte aqui Está dizendo Maria José Do comunidade Lá do Dom Pedro No Pajussara Obrigada Duarte Você falou uma coisa Que eu precisava ouvir Sobre ser amigo ou não Da pessoa que você ama É verdade Não Não dá certo Não dá certo Ela está dizendo Que realmente concorda Que não dá para ser amigo De quem você ama É complicado Né Se você quer tentar Atento Mas a nossa amiga aqui Está concordando Realmente que não Não tem condição Outra aqui falou Nota 10 para o enfermeiro Porque ele agiu como homem Porque se fosse outro Poderia até se aproveitar Da situação É verdade Né Se aproveitava Caia fora Agora para ser amigo dele Não dá para ela Porque é muito difícil Ser amigo de um homem Que você amou Ou que ama Né Pois isso está acontecendo Comigo Não é fácil Foi o que ele disse Para mim Vamos ser amigos Aí ele disse Desejo toda a felicidade Para você Não tem coisa pior É verdade É verdade Você ouvir De quem você ama Olha Eu não amo você Mas eu lhe desejo Munda felicidade Né Parece até canalice Né Como é que eu acho Que alguém vai ser feliz Se acabou de dizer Que me ama E eu acabei de dizer Que não amo Né Não dá para ser feliz Nesse momento É verdade É verdade Agradeço Agradeço pelas suas palavras Que aproveite Que aproveite os momentos Em um programa de rádio É porque você confia É porque você está precisando É porque você quer ouvir Uma palavra minha E das pessoas Que acompanham também Tá certo Que pode até não ser A palavra que você esperava Mas talvez Quem sabe não é A melhor palavra Que você precisa ouvir Nem sempre o melhor É o que a gente espera A gente espera Às vezes Uma palavra De que vai dar certo Mas às vezes O ouvinte fala Que olha Eu acho que esse negócio Não vai dar certo Mas é o melhor Para você Né Nem sempre o melhor Que você queria É o que você Pretendia É o que você desejava Porque a vida Nos prega Muitas peças O mundo Dá muitas voltas E a felicidade É algo muito raro Eu sei que por conta Do Facebook Principalmente Tem muita gente Com inveja Da felicidade Dos outros Porque o Facebook É postagem De alegria Toda hora Ouvinte está dizendo Aqui Josélia Comentário Nota 10 Essa história De que tudo Já deu certo Não é verdade Temos que ter fé Mas pode não dar certo Com certeza Com certeza Você pode orar a Deus No pé da cama Do seu filho E seu filho Não sobreviver Mas isso não significa Que eles não existem Tá certo Muito obrigado A todos Por todos aqueles Que nos acompanham Inclusive pessoas Que são muito ocupadas Como o meu querido amigo Franco Capistrano O vereador Franco Capistrano É meu ouvinte Você sabe Que a vida dele É muito corrida Ele é vereador Ele é psiquiatra Ele faz um trabalho É muito bom E o Franco Diz Eu sempre acompanho Quando eu posso E a mãe dele A mãe de Franco Era minha ouvinte Tá Então Franco Um abraço pra você Meu querido Obrigado pela sua participação Eu até queria Aproveitar e fazer aqui Uma observação Outro dia eu falei Eu tava falando Sobre canalice Eu tava falando Sobre pessoas Porque o padre Léo O saudoso padre Léo Da Canção Nova Dizia que Eu não sei se essa expressão É dele Ou ele falava Citando alguém Ele dizia que Toda pessoa safada Era muito bem intencionada No primeiro momento Aí eu falei Que tem gente Com cara de anjo Tem até um camarada aí Que era ligado a religião Que era político Um cara lá de São Paulo Aí eu soube Eu soube que alguém Achou Que eu tava dizendo Que era Franco Eu digo Mas uma pessoa Que acha isso É uma pessoa safada Porque eu sou muito amigo dele Eu jamais Eu jamais Confundiria Frank Com uma pessoa assim Agora Ruim é essa pessoa Que é ligada a ele Ter achado isso Essa pessoa É que acha Que ela é isso Porque a pessoa Achou que eu tava falando dele Eu tava citando Algumas pessoas Que tem cara de pau E se bancam E fazem o papel de anjo Aí tem um camarada Ele faz um programa De televisão Lá em São Paulo Ele é político Eu não vou dizer o nome dele não Porque eu posso ser processado Né E esse pessoal realmente Pra processar Uns Pobre como eu É bem ligeirinho Não tem dinheiro pra me defender Aí eu Ai meu Deus Você abre no Google O cara tem não sei quantos processos Né Era de um rapaz Lá do sudeste Que eu tô falando Tô falando Tô falando do meu querido amigo Frank De maneira nenhuma Frank você faz um trabalho Muito bonito na comunidade Tá Você é um cara Que chega na sua clínica De seis horas da manhã Até menos Que já me disseram Você é um cara realmente Que merece o nosso respeito Viu Um abraço pra você Marco Brito Né Que é seu sobrinho É nosso ouvinte também E aliás Toda a família capistrando Né Toda a família capistrando Um abraço pessoal A todos vocês Meus queridos amigos Olha Essa turma Que passa Particular aqui no WhatsApp Todo dia De manhã De tarde De noite Sábado Domingo Toda vez que o WhatsApp Apita aqui É um momento De felicitato pra mim Apesar que eu Nem sempre Eu posso responder a todos Eu peço desculpa Mais uma vez a você Que me dá um bom dia Que me dá uma tarde Boa tarde Que me dá uma boa noite Que me deseja uma boa semana E às vezes eu não respondo Não é por falta de educação É não É por falta de tempo Viu Mas você pode ter certeza De uma coisa Toda vez que você entra aqui E me dá um toque Você tá me fazendo feliz Tá Você tá Você tá dizendo Que tá bom aqui Que você gosta de estar aqui Que você gosta de me ouvir Mesmo quando às vezes Eu digo coisas Com as quais você não concorda Porque eu coloquei hoje No meu No meu Twitter Olha o que eu coloquei No meu Twitter Não julgues E serás feliz Eu acho Que uma das principais Causas da tristeza humana É o fato De julgar O seu semelhante Deixe cada um ter sua opinião Tá Deixe cada um pensar o que quiser É um direito de cada um Ter sua forma de pensar Né Jesus Cristo foi muito mal compreendido Porque quando Jesus entrou em cena Jesus não concordou com o que viu Jesus Jesus foi completamente contrário ao que estava lá Né Por isso eu fico triste Quando a gente fala alguma coisa de religião E sempre aparece alguém Que é isso Por que é que você está achando isso É porque é a minha opinião Os caras também disseram pra Jesus Que é isso O que tu estás a dizer Mandaram Com certeza Mandaram Jesus calar a boca Você tá louco Os judeus É Não vão gostar De você estar dizendo Os romanos Pior Os romanos vão matar você Você não pode pensar assim Jesus disse Não Eu vim aqui pra falar isso Eu vou falar isso Né Paulo Taciso É Repercutiu aqui no No Twitter É Exatamente essa frase que eu coloquei hoje Não julgues e serás livre Ele tá dizendo Bom dia Duarte Júnior Quanto a sua afirmação abaixo Já dizia O pregador de Nazaré Muito bem Um abraço viu Paulo Se você quiser conhecer nossas mensagens no Twitter Se você quiser também nos seguir no Twitter É muito fácil É só você Né Você que ainda usa Twitter Não se usa mais tanto quanto né Arroba Duarte J.R. Globo Arroba Duarte J.R. Globo Ok Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Maltes Dorte Da cor dos seus sonhos Você encontra esmaltes Dorte Na perfumaria Dois Irmãos Ali na Avenida 10 Quase em frente ao Shopping 10 3223 1001 3223 1001 E agora pra você que nasceu em 16 de fevereiro Vem aí o dia em que você nasceu Parabéns pra você Globo Os nascidos Em 16 de fevereiro São espirituosos Corajosos E transparentes Dando a vida Tudo De que participam Admiram a espontaneidade Não gostam De comportamento Constrangido Medido Reprimido Reconhecem também Instintivamente Que a flexibilidade Está na essência Da vida E que a resistência E a obstinação Ou seja A incapacidade de mudar Sinaliza a morte Os temas do nascimento Renascimento Fundação E inovação Em suma Inícios de todos os tipos São centrais em sua vida No entanto Uma vez que algo tenha surgido Precisa ser mantido Aqui surge um problema a saber Quando as coisas não estão indo bem Os nascidos em 17 de fevereiro Podem sentir-se muito desestimulados E talvez incapazes Ou sem vontade De seguir em frente Os nascidos em 16 de fevereiro Mostram uma orientação positiva Para com a vida Que fica muito evidente Em seu amor Pelas crianças E pelos animais Admiram o que é Descomplicado Honesto E direto Em geral Suas qualidades masculinas E femininas São equilibradas E consequentemente Podem ser igualmente íntimos E sentem-se à vontade Com homens e mulheres Na medida em que Os amigos e sócios Permanecem em contato Com os princípios da vida Os nascidos em 16 de fevereiro Podem ser muito receptivos a eles A despeito de seu passado Classe ou política No entanto Por outro lado Podem ser duros Com os indivíduos Que segundo seu ponto de vista Estão agindo de maneira Ditatorial Condescendente ou arbitrária Sobretudo no que se refere A seres humanos mais fracos Em tal situação Seus instintos protetores Podem transformar-se Abruptamente em ódio Embora em geral Essas reações fortes E a injustiça Possam ser justificadas Os nascidos em 16 de fevereiro Preciso tomar cuidado Para não irem longe demais Ao expressá-las Feliz aniversário Parabéns pra você Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo E aqui no nosso WhatsApp 98749 5040 Bom dia pra Maria Obrigado Maria Pela sua audiência Fico feliz quando você Fala comigo Mande um alô Por favor pra mim Lu Ô Lu Eu também fico feliz Em saber que você está aqui Tá Então Nós que fazemos A salve e manutenção Em Natal e Fortaleza Te mandamos um abraço Lécio Luiz Teu ouvinte Há três décadas Um abraço pessoal Da salve e manutenção Natal e Fortaleza Esta moça Esta moça Ótimos seus conselhos Acredito que muitas pessoas Melhoraram muito O conceito de vida Com suas palavras Como eu Obrigado querida Por palavras tão bonitas Viu Mande um alô pra mim Rosita Rosita é um alô pra você Tá Mande um alô Pra família Brito Um abraço A família Brito Obrigado É Essa moça bonita Que está aqui no WhatsApp Mas é pra toda a família Tá Pra toda a família Brito É Belas palavras Gostei Manda um alô aí pra João Santana e Cristina Na rua Nova Granada No Gramoré Pessoal do Gramoré Muito obrigado Pela audiência de vocês Também Tá É Ouvinte está falando aqui Quanto ao caso de hoje Que essa moça Não deve achar Que o rapaz Por quem Ele se apaixonou Seja preconceituoso Mesmo porque Ele tem direito De querer ao seu lado Alguém pleno fisicamente Alguém que possa oferecer Possibilidade Porque essa moça Não poderia Ela está dizendo Que é um direito dele Se for isso Porque pode ser Simplesmente porque Ele não teve interesse Eu sei que deve ser Difícil pra ela Pensar É assim Mas é um fato As limitações dela São reais E isso tem que ser Encarado Sem vitimização Muito bem Perguntando se eu tenho Instagram Tenho não querido Eu não tenho É porque Se eu for ter Todas essas redes sociais Aí eu não vou dar conta E aqui no WhatsApp Já me puxam a orelha Porque as vezes Eu não tenho tempo De responder Né Imagina se eu tivesse Instagram Face e tudo mais Né Mas você vai lá No Twitter Estou por lá Márcio de Felipe Camarão Deus te abençoe Hoje e sempre Você é o comunicador Mais querido do RN Parabéns pelo seu programa Obrigado querida Obrigado Por você achar Viu Bom dia Maria José Obrigado Maria José Obrigado pela sua audiência também Deixa eu ver Essa outra moça aqui Que deu um bom dia Sandra da Zona Norte Bom dia pra você Viu Sandra Desculpe se você Mandou algum bom dia Eu não lhe respondi Mas é porque É muita coisa Eu estava precisando Ouvir tudo isso É Quem Deixa eu ver Quem foi que mandou dizer Graça Graça mandou dizer Estava precisando Ouvir tudo isso Isaura Bom dia pra você Isaura Concordo com você Plenamente Obrigado por concordar Comigo Mas obrigado pela audiência Também naqueles que não Concordam Viu Você não é menos Meu ouvinte Se você não concordar Comigo De maneira nenhuma Nós temos que parar Com essa coisa De julgar os outros E ficar achando Que o outro só é legal Se concordar com a gente Por isso que eu não gosto Muito de política Aliás de política Eu gosto quase nada Porque em política É assim Se você está no partido Você é um santo Se você sai Você é um demônio Como é que a pessoa Pode virar um demônio Em meia hora Você está afiliado Num partido Disiliou Você vira o cão E religião Também tem isso Religião Também tem esse negócio Você está Numa determinada Denominação Aí as pessoas Ficam dizendo Que você está No caminho certo Você muda Por outra denominação Cristão também E o pessoal Fica dizendo Que você já não é Mais a mesma pessoa As religiões Por isso que religião Se entende Também com política Com Estado Porque religião É que nem política Se você não estiver Rezando na carteira Daquela denominação Aí você já não é Mais uma pessoa Legal Se bem que o irmãozinho Diz Não, eu respeito O irmão também Está seguindo Jesus Mas não é não Eles gostam mesmo Quando você está Rezando na mesma Cartilha A verdade é essa Não adianta Fátima do Sarney Obrigado Fátima Pela sua audiência Também É possível Amar o amigo Com sentimento Porque isso aconteceu Comigo Ele nem é daqui Ele é Essa pessoa Era meu patrão Solteiro Ele é um belga Hoje Hoje É um dos meus Melhores amigos Neide Mas você Você conseguiu Ser amiga dele E ainda o ama Ou você Ou você Ou você conseguiu Ou você conseguiu Ser amiga dele Ao deixar de amá-lo Porque Você amar alguém Amar amor Amor de uma pessoa De homem pra mulher De mulher pra homem Amor Eu não estou falando De amor De amigo Você pode dizer Que ama um amigo Né Eu não sei Se você Eu não sei Se você Conseguiu Ser amiga dele Depois que deixou De amá-lo Porque se Eu Se é uma opinião Minha Mas eu concordo Com você Mas eu acho Que não tem como Você amar uma pessoa E ser apenas amigo Da pessoa Amigo Amigo Conviver E tal Aí a pessoa Arranja namorada Sai os três juntos Ou namorado Vamos pro restaurante Não sei Não sei Deixa eu ver aqui Mais uma São muitas opções São Paulo do Potengi Maria Fernanda Um abraço pessoal De São Paulo do Potengi É Alexandra Obrigado Pela sua participação Obrigado pela sua participação Também Obrigado Manda um alô Pra minha irmã Celita Em Nova Natal João Santana Que tá mandando João Um abraço pra você João Obrigado pela sua audiência Também São Gonçalo do Amarante Grande audiência São Gonçalo do Amarante Minha querida Você mora em São Gonçalo Mas não diz seu nome Você acabou de estrear No WhatsApp Né No nosso WhatsApp Quero muito dizer seu nome aqui Se você puder Se você puder me passar o seu nome Se você puder me passar o seu nome agora São Salis de Ponta Negra Alô Ponta Negra Eu sei viver brigando Eu não vou torcer por ninguém Então pra mim Alisou meu ego Isso chama-se alisamento de ego Viu Adriana Viver é ganhar e perder Eu queria ouvir isso hoje Como é possível Verdade querida Obrigado pelo seu carinho Viu Você é feliz assim como aqui na foto Sorriso bonito Me chame de Leninha Manda um alô pra minha mãe Maria José Que está doente Oh querida Mas não perde o programa Minha querida Maria José Papai do céu lhe abençoe E que Você se restabeleça Francisca está em bom Jesus Não está mais em Felipe Camarão Foi pra bom Jesus Um abraço pessoal de bom Jesus Muito obrigado pela audiência de vocês também Tá Também estou ligado no seu programa É de Silva E sua esposa Patrícia Em Cearamirim Obrigado Pessoal de Cearamirim Obrigado pela audiência de vocês Tá certo Fico muito feliz Por essa audiência que nós construímos ao longo de Aqui na Globo 30 anos né Só aqui na Globo Agora em abril Vamos pra 31 31º aniversário Tá E essa geração que começou me ouvindo Ela formou uma outra geração São essas meninas e meninos Que me ouvem hoje São essas meninas de 30 anos De 28 De 17 De 18 Que conversam comigo no WhatsApp Que mandam Eu fico muito feliz com isso Não é por nada não Eu tenho o maior carinho Pelas de 70 também Mas é porque assim Você 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 ouvir convidências De uma menina de 17 De 18 De 20 anos É uma coisa interessante Porque É Elas Elas Percebem as mães Me ouvindo Né Porque uma menina de 18 Vai ouvir a FM Né Vai ouvir o forró e tal Na FM Aí elas Elas ouvem a mãe Elas percebem a mãe Me ouvindo Aí ela diz Opa Aqui tem coisa Aí elas mandam História delas Pra mim Pedem conselhos A mim Talvez porque Eu disse aqui Repito Que eu compreendo Adolescente Tá Na maioria das vezes Adolescente Não faz Não faz mal Por mal Faz porque Não tem experiência Porque não tem Estrutura cerebral Os neurônios E não são devidamente Formadas As sinapses O adolescente Ele quer aventura E ele quer buscar O desconhecido Né É É E a maturidade É que chega depois Dizendo o que é que pode E o que não pode Então eu já disse aqui Para os pais Que tenham paciência Com seus filhos adolescentes Porque ele Na grande maioria Eles não fazem Por maldade Eles não tem culpa De ser assim A vida é assim Até uma certa idade Você está no processo De maturação cerebral Então você faz muita besteira Claro que você pode Fazer besteira a vida toda E as vezes é bom Fazer besteira Que é para você também Não ficar com aquela cara De muito maduro Agora eu sei de tudo Isso não existe Né É bom a criança Que existe em nós Permanecer até o dia Que a gente dá O último suspiro É essa criança Que nos faz viver Que nos faz sonhar Ter esperança Não é verdade? Pensar em coisas boas Na vida Nunca perca isso Você que tem 30, 40, 50, 60 Por favor Não abandone o adolescente Que está em você Agora evidentemente Você já está um pouco Mais maduro Aí você já raciocina mais Mas o adolescente Não tem maturidade para isso Por isso que as vezes A mãe fala Fala, fala E a filha Ô mãe Por favor Né Menos Não é que a menina Está chateada É não É porque ela não tem maturidade Para entender aquilo Que a mãe está falando Não é que a mãe não fale Mãe Faça a sua parte Oriente sua filha Seu filho Diga para ela E para ele O que você acha da vida Tudo bem Mas não fique chateada Se ele não compreender Porque é da idade Você pedir para uma filha De 18 anos Que não vai para a balada Você está São palavras ao vento Porque é isso que ela quer Ela quer descobrir Ela quer aventura Ela quer Ela quer o novo É assim que funciona O cérebro do adolescente Tanto é que estão esticando Agora a idade do adolescente Já está em mais de 20 anos 25 anos aí Que vão considerar adolescente Por quê? Porque é cedo Você dizer que aos 16, 17 Você já tem maturidade Eu não estou falando Pessoal Deixa eu explicar aqui Eu não estou falando Do adolescente Que comete crime E que infelizmente Já é um perigo Para a sociedade Eu não estou falando deles Isso é outro departamento Se um adolescente Já é um perigo A sociedade tem que lidar com ele Como sendo uma pessoa perigosa E ver o que é que pode fazer por ele Eu estou falando do adolescente Que responde o pai Às vezes Que não obedece a mãe Que não compreende Que a mãe sofre muito Lutando pela família A mãe diz Olha menina Vem cá Não vai engravidar cedo Olha o que eu passei Engravidei cedo de você Fui levar roupa Fui trabalhar na casa dos outros A menina não entende isso Porque ela não sabe o que é isso Mas não que você não conte Conte sua história É importante Edifica Entendeu? Mas não espere um retorno imediato Porque não vem A sua filha vai aparecer grávida A sua filha vai namorar Com quem você não gosta Isso é a vida E como eu compreendo isso Aí muitas meninas Conversam comigo E me pedem opinião Me pedem orientação Porque dizem que o pai não fala A mãe não fala Porque os pais também E vocês meninos e meninas também Perdoem os seus pais Tudo que eles fizerem por você É melhor dar boa vontade O seu pai também não tem estrutura Para falar isso que eu estou falando Porque o seu pai talvez não estudou O que eu estudei sobre isso Aí o que é que o pai diz? Você não presta Você é irresponsável É a décima vez que eu falo para você A mesma coisa Aí cria-se um Um fosso Cria-se um buraco Né? É uma ponte Distanciando pais e filhos Por conta disso Né? O que eu desejo é que vocês Pais e filhos Se amem Se respeitem Se respeitem Né? Porque não tem como Fabricar um pai Fabricar uma mãe Não existe Né? Então pensem nisso E na hora que quiserem Conversar Naquilo que eu puder Estou aqui Manda um whatsapp Para nós É 987495040 987495040 Tá? É Janaína de Serrosado Também sou sovinte Há anos Janaína, obrigado É Pela sua audiência Tá? É Josi de Felipe Camarão Aqui no No perfil Vestido bonito Né? É Olha Ela tem a mesma idade Do programa Faço aniversário No mesmo mês também Nossa Ela é de 14 de abril E eu comecei aqui Em 1º de abril Mande beijos Para minha mãe Terezinha E minha avó Celina Tá vendo? Essas meninas Que me ouvem hoje É Começaram ouvindo a mãe Escutando o programa Percebendo que a mãe Estava ouvindo Você Hilda do Pajussara Você é meu companheiro Das manhãs Eu admiro muito O seu programa Você é meu professor Admirável Obrigado Obrigado Terezinha De Felipe Camarão Nossa Felipe Camarão Tá demais aqui hoje Puxa Que bom Manda um alô Para a mamãe Ela se chama Celina A Celina Está em Cidade Nova Um abraço Você Para mim É um grande Radialista Jornalista Fazer um programa Dentro de todas as gerações Meu nome é Luzinete Peço que eu mande um alô Para a minha tia Que é sua ouvinte Em Bom Jesus Também Não perde um programa Obrigado pessoal De Bom Jesus Te acompanho desde oitenta e oito É Zilda Do Jardinola Obrigado querida Pela sua audiência Tá Vou para o intervalo E volto daqui a pouco No Manhã da Globo Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo São dez horas e cinquenta E um minutos Na Globo Show de notícias Mais uma Para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Famílias de baixa renda Podem ser beneficiadas Com tarifa social de energia Aqui no RN Cerca de cento e setenta e oito mil Famílias de baixa renda Ainda podem ser beneficiadas Com a tarifa social de energia Elétrica Que concede desconto De sessenta e cinco por cento Na conta de energia Para você ter direito A esse desconto Da tarifa social Você precisa atender Aos critérios definidos No programa Tá Aí você procura Cozerne Através das agências De atendimento Ou do teleatendimento Gratuito Cento e dezesseis Você liga Cento e dezesseis E informa O número Da conta Contrato Contrato Que consta Eu gostei disso aqui O número da conta Contrato Que consta Isso é uma pegadinha Para o autor Início de carreira O dono da emissora Antigamente era assim Era o dono da rádio Que fazia o teste Ele dizia Meu filho Leia esse texto Aí o cara dizia assim O número da conta Contrato Que consta Aí o dono da rádio Dizia Bom Muito bom Gostei Muito bem Você tem a língua boa Né Você tem a dicção boa Isso era contratado Ainda hoje Eu vejo um texto desse Rapaz O número da conta O número de conta Contrato Que consta Isso chama-se Cacofonia Na fatura de energia Né O CPF O documento de identidade Oficial com foto Que pode ser carteira De motorista Ou RG E o número de identidade Identificação social NIS Para aquelas famílias Inscritas no Cadastro único Ou número do benefício Tá Para os clientes Participantes do benefício De prestação continuada BPC Ok Tem direito A tarifa social De energia elétrica Todos os consumidores Considerados baixa renda Nos critérios Estabelecidos pelo governo Federal Ou seja Aqueles inscritos No cadastro único De programas sociais Cadúnico Assim Podem ser beneficiários Do subsídio Tarifário As famílias Com renda per capita De até meio salário mínimo Usuários em tratamento De saúde Que necessitam Usar continuamente Aparelhos com elevado Consumo de energia E possuam Renda familiar De até três salários mínimos Famílias que recebem O benefício De prestação continuada Além de indígenas E quilombolas Outro requisito Necessário É a atualização Dos dados sociais Da família No cadastro único E no BPC Que deve ter ocorrido Nos últimos dois anos Ok Então se você tem direito Faça valer Eu volto daqui a pouco No Manhã da Globo Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Com a linha de Esmaltes Dote Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis Entre cremosos Entre cremosos Transparentes Cintilantes Glíteres Esmaltes Dote É da cor dos seus sonhos Bom dia Também pessoal De Parnamirim Nos acompanhando Thelma de Parnamirim Thelma acaba De estrear no WhatsApp Mas o Thelma Eu estou Eu estou vendo aqui O seu perfil No WhatsApp Mas que sorriso Nossa Mas o que é que é isso Você com esse sorriso Né Acho que a vida Está sorrindo Para você também É ou não é Bom dia De Ah Mais um estreante Aqui no WhatsApp Eu e a minha neta Adoramos O seu programa Manda um abraço Para Anaí E para Aniel Um abraço Para vocês Obrigado pela audiência Tá Fátima Max Antônio Tavares No Alecrim Val Cabelereira É No satélite Obrigado Pessoal do satélite Também acompanhando Kátia Bom dia Kátia Obrigado Pela sua audiência Obrigado Pela foto Você mandou Estou abrindo aqui Viu Obrigado Pela atenção de vocês Estão acompanhando sempre O Manhã da Globo Pessoal Só lembrando aqui Mais uma vez Para quem perdeu aqui A informação PIS pagando hoje A partir de hoje PIS O abono Para quem nasceu em março E para quem nasceu em abril Tá A partir de hoje Até 30 de junho E para quem nasceu em maio E para quem nasceu em junho A partir de 17 de março Tá E até 30 de junho Não deixe passar esse último prazo 30 de junho Porque senão você perde o abono Senão você receberia dois no ano seguinte No ano seguinte só tem um abono para você lá Então O que você não saca Volta para o fundo de amparo ao trabalhador E aí você não recebe Ok Então hoje 16 Começando Pagamento do PIS O abono para março e abril E para maio e junho A partir de 17 de março Você sabe de tudo No Manhã da Globo E agora Globo no ar Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo 11 horas E 7 minutos Show de notícias Mais uma Para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Passageiro é baleado Durante assalto a ônibus Na Grande Natal Um passageiro foi baleado Durante um assalto a linha A um ônibus na linha Na noite dessa segunda-feira Dia 15 Vou ver a linha ainda A linha até agora não apareceu Nem a linha Nem a agulha Na 406 São Gonçalo do Amarante BR 406 Segundo a polícia Um criminoso anunciou o assalto Causando tumulto dentro do veículo Um passageiro reagiu E lutou com o ladrão Em meio à briga O criminoso atirou E um outro passageiro E um outro passageiro Acabou baleado O assaltante conseguiu fugir Eram por volta das 7h30 da noite De ontem Segundo a PM O homem armado Anunciou o assalto No ônibus da empresa Oceano Que faz a linha Que faz a linha Agora chegou a linha 133 Jardim Petrópolis Mirassol Houve tumulto Um passageiro reagiu E tentou segurar o criminoso Foi o momento em que o camarada Fez disparos dentro do veículo Podia ter matado alguém O passageiro ferido Foi socorrido Para o Hospital Santa Catarina Na Zona Norte E Ainda nessa segunda Policiais da ROCAM Prenderam uma mulher armada Dentro de um ônibus Na linha 26 O veículo trafegava Na Avenida Paulistana Zona Norte A arma apreendida Foi um revólver calibre 22 Sem munição Provavelmente essa mulher Estava levando essa arma Para alguém Porque se ela fosse usar A arma estaria municiada A abordagem A suspeita aconteceu Após os policiais receberem Uma denúncia De que havia uma mulher Tentando assaltar os passageiros A mulher e a arma Foram levadas Para a 12ª Delegacia De Polícia Civil Você sabe de tudo No Manhã da Globo E tem muito motorista Comemorando A queda do preço Do gás natural GNV Com alto preço Da gasolina O gás natural Pode ser alternativa Na hora de abastecer O motorista Aqui no RN Pode ter economizado Até 55% Ou pode ter Após começar A usar o gás natural Como alternativa De abastecimento O problema O problema É que o gás natural É um equipamento Cuja conversão Não custa menos De 2.500 reais Pode chegar Até 7.000 Dependendo Do tipo Da conversão Da capacidade Do cilindro E Só serve Para quem Roda muito Né Para quem É motorista Profissional Por exemplo É mais para taxista Para um cidadão Que usa o carro A passeio O carro de passeio Mesmo que seja Para trabalho E roda pouco O investimento Não compensa Até porque Dizem os mecânicos Que o GNV Corrói o motor Muito mais depressa Do que a gasolina Até mesmo O álcool Né E principalmente O diesel Que seria Um combustível Melhor Né O diesel O motor a diesel Ele dura mais Né Segundo especialistas A A economia De um motorista Utilizando o GNV Pode chegar A 55% Enquanto o custo Por quilômetro Rodado da gasolina Tem preço médio De 35 centavos O gás natural Teria um preço médio De 18 O etanol Que também Poderia ser Uma alternativa Mais barata Aos condutores Tem um custo Maior do que A própria gasolina Com média De 41 centavos Por quilômetro Rodado Então o etanol Né Uma daquelas Soluções nacionais Pelo menos Propagadas assim Não funcionou O álcool Hoje Não tem nenhum sentido Não tem lógica Não vale a pena Porque o álcool Está custando Muito próximo Da gasolina E ele rende menos Aí é trocar Seis por meia dúzia E o gás natural Seria Um indutor De desenvolvimento Nesse momento De crise Mas é Aqui refere-se Ao aumento De competitividade Para a indústria E o comércio Economia no orçamento Doméstico E para quem usa O GNV Como combustível Vai conseguir chegar Mais longe Isso aqui é informação De especialistas Que defendem GNV Eu Eu não vejo Eu não vejo Muita vantagem No GNV No gás natural Já foi no início Agora não mais Tá Mesmo Com a promessa De cair de preço Eu Eu não acho Que seja uma boa saída Principalmente Se você não vai rodar muito Porque você gasta De dois e quinhentos A seis Sete mil Para colocar Um equipamento Desse no seu carro Ele vai gastar O motor Muito mais depressa Né O seu carro Vai Atenção Você que tem carro De passeio Principalmente O kit GNV Pesa muito Esse cilindro É muito pesado Tá Eu não sei Quantos quilos Pesa um bicho Desse Se você Sabe Me informe Aqui É Então É Você coloca Um equipamento Desse no seu carro A suspensão Do seu carro Vai gastar mais Né Pneus Você vai gastar Mais pneu Então Então GNV Para mim Na minha opinião Não é solução A não ser que você rode Muito De mais da conta Muito A não ser que você rode Milhares de quilômetros Por mês Milhares Aí compensa Mas se não Se você usa o carro De casa para o trabalho Para dar um passeio No domingo na praia Não compensa não Você usa o carro Três anos Quatro anos Cinco anos E não tira o investimento E acaba o seu carro E outra coisa Há um preconceito Contra veículo Que já levou GNV Você vai comprar um carro Você percebe No documento Que ele tinha GNV Você já vai dizendo Que não quer Por quê? Porque você não confia Mais no motor do carro Está certo? Então essa Eu estou vendo aí Na televisão Nos sites Todo mundo comemorando A queda do gás natural Não vejo nenhum momento Para alegria Por conta disso Eu não colocaria GNV No meu carro De forma nenhuma Não vejo Eu não vejo Futuro nisso Eu não vejo Você vai rodar Com o carro pesado O tempo todo É como se você Rodasse com o seu carro Lotado Toda hora É como se você Andasse com o carro Lotado toda hora Aí a suspensão Vai embora O motor O motor Vai embora Mais depressa Tá? É muito comum Você ver em oficina O camarada fazendo O motor do carro dele A gás natural Bem mais do que Se fosse a gasolina E a diesel Nem se fala Que o motor a diesel Quando você está pensando Em mexer no motor a gasolina Que rodou 100 mil O carro a diesel Já rodou 200 Então Mas o diesel É outra coisa Um carro a diesel É muito mais custoso Muito mais dispendioso Tudo é mais caro IPVA Seguro Mecânica Peça É outro problema E o próprio preço Do carro a diesel É muito mais caro Uma caminhoneta diesel Se ela tiver a mesma gasolina Ela custa uns 40 mil A mais Diga aí Você vai tirar esse dinheiro Quando? Quando for vender Que é mais valorizada? Não sei Né? Então Eu Sinceramente Eu estou vendo Muita gente emocionada Ah o GNV vai cair de preço Eu não vejo muito futuro nisso A não ser meus amigos taxistas Que rodam muito Tem taxista que passa o dia rodando Que viaja praticamente todo dia Vai para João Pessoa Para Recife Para Fortaleza Aí sim Aí está certo Porque ao final de um ano ou dois O seu carro pode até estar estragado Mas você já rodou muito Você já pode ter tirado o dinheiro Mas um cidadão comum Que vai de casa para o trabalho E que no domingo vai passear com a família O GNV na minha opinião Não resolve Ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo Show de notícias Mais uma para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Ouvinte perguntou também sobre o pagamento do PASEP O PASEP O PASEP está pagando hoje Terminações 6 e 7 Ok? Começou hoje E os bandidos Continuam explodindo Tudo que é terminar eletrônico Bandido Tem ódio de terminar eletrônico Ele não pode ver um Ele explode Né? Eu descobri que bandido Tem raiva de terminar eletrônico Não gosta não É vendo um explodindo Dessa vez foi Campo Grande Né? Caixa eletrônica da cidade de Campo Grande Da agência do Banco do Brasil Foi alvo de criminosos Na madrugada de hoje Tá? Criminosos explodiram Um terminal de autoatendimento De uma agência do Banco do Brasil Na madrugada de hoje Campo Grande Região Oeste Equipes da PM De estados vizinhas Auxiliaram nas dirigências Na tentativa de localizar a quadrilha Mas ninguém foi preso Após a ação A polícia não soube informar Se os bandidos conseguiram levar o dinheiro De acordo com a PM Eram duas da madrugada Quando cerca de cinco homens armados Chegaram em um carro de cor preta Invadiram o estabelecimento bancário E detonaram o explosivo Que destruiu o caixa eletrônico Logo em seguida Os bandidos empreenderam fuga Realizando diversos disparos para o alto O que assustou Os moradores da cidade Eu vi muito essas cenas Naqueles filmes Do Velho Oeste Lembra? Juliano Gemma Levan Terence Hill Bad Spencer E Levan Cliff Grande Levan Cliff Charles Bronson também Fez uns faroestes Lembra de ir uma vez no oeste? Então era muito comum Você ver essas cenas Em filmes que retratavam A vida no oeste dos Estados Unidos Né? Né? Mas hoje Budcast de Santos Esquedos Espetáculo, né? Então Hoje você vê aqui no Rio Grande do Norte Com a maior tranquilidade Aquela turma de cinco, oito, dez bandidos Invadem a cidade Metralham a delegacia Para fazer medo De algum policial que esteja lá Aí invade, né? Invade um banco Explode o banco É pedaço de banco Para todo lado E os bandidos Saem depois Alegres Felizes Com a burra Cheia de dinheiro E ainda saem atirando Em tudo que é parede, né? O Rio Grande do Norte Não só aqui, né? Mas o Brasil inteiro Está virando, né? Estamos vendo cena Do velho oeste americano Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Rádio Globo Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Onze horas e vinte e seis minutos Na Globo Ok, nós vamos terminar com o pensamento Para você que fica acompanhando O final do programa À espera de uma frase Eu vou terminar com a frase Dos maiores filósofos Da história da humanidade Friedrich Nietzsche Disse ele Ninguém Poderá construir em teu lugar As pontes Que precisarás passar Para atravessar o Rio da Vida Vou repetir Ninguém Poderá construir em teu lugar As pontes Que precisarás passar Para atravessar o Rio da Vida Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser